Pessoal trazendo mais um vídeo aqui no meu canal Então gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui Um lugarzinho onde as galinhas estão Um espaço muito grande Muito bom pra elas E também vou mostrar As novas ninhadas que nasceram por aqui E as galinhas que estão chocas Se já gostaram desse vídeo Deixa o like, se inscreva no canal E vamos embora para o vídeo Gente, eu vou começar atualizando sobre essa galinha aqui Que eu estou mostrando pra vocês Ela adoeceu junto com a pescoço Pela daquelas branquinhas E assim, a gente chama aqui Doença do pescoção Eu não sei se vocês conhecem Mas acho que já aconteceu Alguma criação de vocês Porque assim, a galinha ela cai E o pescoço dela fica bem esticado No chão e a galinha fica meia roxa Sem conseguir comer E fica babando, gente Aqui acontece direto Mas esses tempos pra cá que eu comecei a jogar Onde as galinhas tinham caído Diminuiu E essa galinha aqui Nós conseguimos curar ela E eu vou dar a dica pra vocês É tipo uma febre Também, a gente pode banhar a galinha E botar ela no sol pra ela se secar Nós demos alho com mastruz misturado Você pode dar Alho misturado Aquele alho mesmo Tritura, ele bate no liquidificador Junto com o mastruz E vai dando comida, gente Eu não recomendo dar milho no bico dela Nós damos aqui Quando elas começam a cair Nós damos ovo Ovo mesmo de galinha, gente Pega esse ovo Bate dentro de uma vasinha E dá no bico Porque é mais fácil de descer E o ovo, ele tem vários nutrientes Que elas amam também, né gente Quando quebram o ovo Elas voam todas em cima Então, já ajuda demais Tem outras galinhas que estavam Tirando, gente Tiraram Ó, tem essa galinha aqui Que ela tinha três pintinhos Três? Deixa eu ver se ela tinha três Parece que ela tinha três, gente Só tem dois Ó, tem essas boba viária, gente Que tá dando Que eu vou botar remédio Na água Pra evitar Pra sair toda essa boba viária Dos pintinhos Porque tá dando Olha, como vocês podem ver Tem aqui Galinha nova que tirou o pintinho, gente Recentemente Foi essa aqui, ó Que é a filha da dourada Ó, ela tirou cinco pintinhos Tirou Três amarelinhos Um cinzinho E um rajadinho Que é esse aqui, gente Ó Ela é bem grande Olha A gente vai mostrar as outras galinhas Com os pintinhos Aqui, gente O tamanho do espaço Das galinhas Que elas estão aqui, ó O dono daqui Ele tá aguando Passou as horas todas Aguando Que tem essas Parte ali Como vocês podem ver Que tem uma água caindo, ó Não sei se vocês conseguem ver, ó Mas tem Aí, as aves Elas passam o dia todinho Aqui, gente, ó A areia tá molhadinha E elas adoram Tá nessas partes aqui Porque fica mais fácil Delas ciscarem Pra poder comer Esses bichinhos Assim E é bom a gente Deixar elas Porque Elas ficam até mais saudáveis, né, gente? E a areia tem Muito Micro-organismos Que ficam na terra E ajudar as galinhas Até ficarem mais Resistentes E a dourada tá aqui, ó A dourada tá pra chocar, gente Ó Ela tava botando Ela tava botando E tava falando Som de choca Mas ela tá pra chocar Ó Essa aqui, gente Pescoço pelado Que tá bem aqui, ó Como vocês podem ver, ó Ela tava Ela ainda tá com A alveira Suja ainda Porque Quando Elas estão doentes Que eu falei pra vocês Elas dão tipo Uma diarreia Aí, ó Aí ela tá bem aqui, ó Já tá boinha, gente Já tá comendo sozinha Já tá bebendo Se alimentando Já E as três irmãs Ali só tem duas Mas A terceira Talvez Está por aí, ó Mas o espaço É bem grande Ó Aqui, gente A gente já teve Vários ataques De bicho Né Porque, ó Já fica perto do mato Então a gente já Conhece que Já vem vários bichos aqui Ó As branquinhas Aquela ali, gente, ó Que adoeceu Essa branquinha aqui, ó Olha Como vocês podem ver Que ela ainda caminha lento Mas A vista o que ela tava Gente, ela tá muito boa Muito bem mesmo O galo Continua aqui Muito galador Ele gala Muitos ovos, gente Muitos ovos mesmo Ó A dourada aqui Onde a gente bota a comida Que o Jair vai mostrar pra vocês A outra galinha ali Olha A pescoço pelada, gente Que eu nunca imaginei Que ela ia Tirar pintinhos Porque eu nunca tinha colocado Pra ela, né Não sabia que ela ia ser Uma boa mãe Mas como vocês podem ver, ó É porque ela tá dentro do mato, gente Ela tá bem aqui, ó E os pintinhos dela Estão ali dentro dos matos Não sei se vocês vão conseguir ver Mas ela tá ali, ó Ela tirou cinco pintinhos também É... O pescocinho é amarelinho São... Quatro amarelos E um rajadinho Igual eu mostrei ali Igual a galinha tinha Gente, tá nascendo bastante pescocinho Quase todas as ninhadas Que estão nascendo aqui De galinhas Nasce pescocinho Essa galinha aqui também, gente Ela tá botando, ó Fui hoje aqui E ela tava no ninho Depois Eu vou mostrar o ninho Que ela tá botando E aqui tá nosso porquinho Que logo, logo É... Acho que uma pessoa vem ver Ele e vai comprar Só que ele é muito pequeno, gente Como vocês podem ver, ó Ele não é um porco grande E muito gordo No dia que ele adoeceu, gente Ele nunca mais engordou E nunca nem mais cresceu É só desse jeito aí mesmo Ó Galinha aqui bebendo água As branquinhas aqui O ninho aqui tá com palha Esse ninho aqui não tem E a galinha aqui tá chocando, gente No meio No meio No meio É Ó Essa aqui Ó, gente Essa galinha aqui também, ó Ela tá chocando Alguns ovos, ó Tem esses ovinhos aqui Ela tá chocando Por causa de ovinhos, gente De tempos diferentes Porque no tempo que eu vi Ela aqui Ela tava chocando Ovos e as galinhas Tavam botando Depois eu fiz evoscopio Tirei os ovos Que não tava galado E deixei só os que tava galado Ó Aqui Eu não tô deixando mais Para as galinhas Chocarem Porque aqui Não presta, gente Aqui não dá Ó Aqui não dá mesmo Ó Aqui já tem ovo quebrado E a galinhazinha Que tava aqui, ó Não tá mais Aqui é uns ovinhos dela Que é aquela pescocinha Uma pequenininha Que tirou Que Ela Do meu tio Eu não sei Pra onde que ela tá, gente Ela tá por aí Gente Faz tempo que eu mostrei Essas duas aves Aqui pra vocês, ó Que é essa aqui Que eu comprei na casa de ração E essa aqui Que eu criei E enjeitado Olha também Que eles estão Um macho E uma fêmea Ela Não vai demorar muito Quando ela encorpar mais Ela não vai crescer Ela vai só encorpar mais E quando ela chegar a idade Ela vai começar a botar Olha o tamanho que eles estão Muito bonitos Bem grandes É um frangão em tanto E é pedreza Ela é branquinha Com seus pintinhos Bebendo água E foi daqui Que aquela galinha Que eu mostrei pra vocês Que ela tinha tirado Os pintinhos Recentemente Nasceu daqui, gente Ó Vou mostrar aqui Essa galinha Que eu fiz o sininho aqui Faz muito tempo, gente Ó Mas Não vai demorar muito Então Pra ela Tirar Ó Tem vários ovos Aqui de baixo Tem uns De dias diferentes Que sobrou Da outra galinha Que tava chocando Aqui, gente Ó Não tem nada Só tem a casca Ela acabou pisando Em cima de um Eu vou trocar a palha E vou botar outra palha Pra eu colocar Outras galinhas Pra chocar Essa palha aqui Ela tá novinha E quando outra galinha Chocar Eu vou colocar ela aqui Aqui é fechado Tem a água E eu limpo aqui Direto, gente Ó Não é Eu não deixo aqui Acumular muitas fezes Eu limpo E quando tá muito sujo mesmo Eu jogo o carro Pra matar Aqui eu troco a água Também, ó Aí eu raspo aqui Com a pá Ou com a inchada Direitinho E E barro direitinho Tirando todas as palhas É Fezes de galinha Que tão aqui dentro E jogo fora Olha Aqui, ó Ó Como vocês podem ver Tem Tem uma galinha Botando aqui É aquela galinha Que eu Mostra pra vocês Que ela tava dentro Do chiqueiro Ela tá colocando Aqui Que eu vi Quem tava aqui Era a cinzinha Essa aqui, gente Ó Que ela tinha tirado Dois pintinhos Um pintinho Eu não sei o que foi Que aconteceu Eu não vi ela Mais junto com ele Mas o outro pintinho É fêmea E ela já largou Esses pintos Porque Ela já tá Caçando jeito de botar Mais ali Ela não quer nem saber De mais Gente Ela não fala Nem mais choco Mas ele tá atrás Deixa eu mostrar aqui Direitinho mais pra vocês Gente Vou dar o zoom Olha Ela é uma galinha Bem grande, gente E até agora Ela tá cuidando muito bem Eu não sei Onde que ela dorme Mas os pintinhos Da pescocinha Pequenininha Eles estão dormindo Aqui, ó Em cima Do pé Estão dormindo aqui Atrapado Ela tava dormindo Ali em cima Aí agora Não tá dormindo aqui mais E os pintinhos estão Aqui Os ovos Aí, gente Os ovos bem bonitos Né, gente Ali As outras franguinhas E o grande espaço Assim, gente Que eu me despeço de vocês Mais um vídeo, né Mais atualizações Eu trago pra vocês No próximo vídeo Acho que o próximo vídeo, gente Vai ser na roça Mostrando pra vocês O que eu vou fazer lá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau